Essas eleições nos impuseram dois grandes desafios. O primeiro deles foi realizar um projeto com essa repercussão e complexidade num prazo tão curto para a execução. Nossa equipe teve aproximadamente menos de 60 dias para realizar toda a adequação dos requisitos necessários de cada uma das cinco regionais. Para a votação online. Então isso em termos de tecnologia é um prazo curto, mas foi totalmente possível, mas claro desafiador. O outro grande desafio que nós enfrentamos foi a questão de romper o modelo de votação tradicional e levar a toda a classe o convencimento de que a eleição online pode ser sim uma votação segura e que alia a inovação e a tecnologia ao dia a dia dos advogados. Então esse foi um dos nossos maiores desafios. Convencer que esse novo modelo poderia superar com grande margem de segurança o modelo tradicional adotado pela OAB até esse momento. O que é 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 o que